Não precisa procurar muito. Ao andar pelos bairros de Bauru é fácil encontrar ruas e terrenos cheios de lixo. Nem mesmo a calçada deste hospital na Vila Industrial foi poupada. Nós ainda temos uma cultura muito errônea ainda da população e a impaciência de se livrar daqueles materiais que consideram inservíveis. O seu lixo orgânico, o seu sofá velho, o seu colchão velho, aquilo que já não é mais de uso diário da pessoa, ela se livra simplesmente jogando do outro lado da rua. Isso infelizmente é um problema cultural, a gente vem tentando trabalhar com isso, vem tentando modificar isso, mas infelizmente ainda temos essas ocorrências. Essa é a rua Amadeu Cavalieri no bairro Meridota. Como a gente pode observar por aqui, o descaso da população ao descartar lixo é grande. A gente pode encontrar aqui todo tipo de material, um prejuízo para a saúde das pessoas e também para o meio ambiente. A loja do Benedito fica perto da rua que foi transformada em um lixão a céu aberto e o incômodo é grande. É muito ruim, pois em dias de vento o lixo volta todo para nós aqui, mesmo porque tem muitas pessoas que descartam o lixo aí e não moram por aqui, vêm de outro lugar da cidade. Para os moradores do bairro, o problema está no hábito das pessoas de não colocarem o lixo para a coleta. A coleta passa três vezes por semana, é uma falta de respeito, né? Porque joga a turma do Meridota, vem a turma da quinta, joga, olha, muita gente até de fora joga aí. É uma falta de educação, porque tem coleta de lixo e as pessoas jogam lixo nos terrenos baldios, jogam entulho, animal morto. Nós temos a coleta de lixo, lixo orgânico, residencial, três vezes por semana. Temos a coleta seletiva também, mais uma vez por semana. E são bairros que, principalmente o Meridota, ele é atendido por um ecoponto. Mas, infelizmente, as pessoas preferem andar até uma distância maior e jogar em qualquer lugar. Ou permitem que coletores, os catadores, retirem o seu lixo e levem para outros lugares. Isso é prejudicial, porque, de qualquer forma, a conta acaba chegando no nosso bolso. Se não for pela coleta de lixo, pela coleta seletiva, vai chegar pelo tratamento de saúde, de doenças que podem ocorrer. Então, infelizmente, ainda temos essa cultura errônea. Se as pessoas procurarem ter um pouquinho mais de informação, procurar saber o que está acontecendo no seu bairro, vão verificar que existe a infraestrutura, basta saber usar. Diariamente, a Indurbi coleta cerca de 260 toneladas de lixo, que vão para o aterro municipal. Apesar de ficar um pouco distante, aproximadamente 15 quilômetros do centro, os moradores também podem levar o lixo para o local. É só fazer o agendamento por telefone. Já os ecopontos recebem pequenas quantidades de entulho, móveis e eletrodomésticos.